Grupo Sinal, essa concessionária completa com 35 anos no mercado aqui em Alphaville. Pra você que busca o carro dos seus sonhos, aqui é o seu lugar. Tem novos, semi-novos, com ótimos preços e formas de pagamento. Vejam só esses modelos que incríveis! Fiat Mobi 2019, R$ 36.990, com entrada mais 60 de R$ 399. Fiat Toro Endurance 2019, por R$ 79.990, e com bônus de R$ 3.000 na troca do seu usado. Fiat Argo 1.0, 2019, com preços a partir de R$ 42.990. O Grupo Sinal fica aberto todos os dias, de domingo a domingo, no endereço Alameda Araguaia 1742, ou no telefone 4689-9444. Vem fazer seu test drive e sair com o seu carro!